MTVC, a nossa melhor imagem é você. Estou aqui com o CD de vocês também na mão aqui. E pela primeira vez na nossa região aqui de Cruzeiro, né? Silveiras, pertinho de Cruzeiro. Estamos juntos aí, misturados agora dessa vez, né? É um prazer muito grande poder estar aqui nessa cidade maravilhosa aqui de Silveiras. Mandar um abraço aí para todos aí de Cruzeiros também. E para você também é um prazer muito grande poder estar aqui batendo esse papo maravilhoso nessa entrevista e fazer esse showzão aqui para o pessoal. Bom demais, deixa eu conversar aqui com o Castanha. Então, preparado, daqui a pouquinho aquele showzão bom aí. O pessoal vai conhecer aí, ver de perto agora o show de Caju e Castanha na nossa região, né? Ô, rapaz, com certeza, né? Tivemos batendo um papo hoje também já com a Rádio Mantinqueira, né, Carzinho? É, está completando agora a semana, 77 anos, rapaz. 77 anos, fizemos até uns versos ainda lá para o pessoal, né? Os nossos amigos que estão aí, tá? E olha, é um prazer muito grande estar aqui e na pousada da minha amiga aqui. Rapaz, que pousada maravilhosa, não é, Carzinho? Bom demais, né? A Tereza aqui não é fraca, não, é, rapaz. Então, parabéns nessa pousada aqui. Pousada Estrada Real. Estrada Real, tá botando quente mesmo, porque sabe receber os artistas. É café, é bolo. Rapaz, o negócio aqui é foda. A mulher é poderosa, né? É bom demais. É. O bom que, estando numa pousada assim tão boa como essa, a pousada Estrada Real, é bom que aí a gente tem um caju e castanha logo, logo de volta por aqui, né? Ô, rapaz, graças a Deus e a gente tá muito feliz em vir aqui, né? Pela primeira vez aqui na cidade de Silveira, mas a noite promete, promete tanto que tá chovendo. E olha só, a gente tá falando aqui da estadia, o caju e castanha, nessa mordomia toda aí, até eu já tô tomando um vinhozinho aqui, né? Não podia falar, mas já falei, né? Mas esses meninos aqui já tiveram umas estadias assim, meio bravas, não foi não, Castanha? Já, já tivemos, rapaz. A primeira estadia que a gente teve foi embaixo do viaduto Minhocão. Minhocão, não foi fácil não. Não foi brincadeira, não foi brincadeira, logo quando a gente chegamos aqui, logo quando chegamos em São Paulo, né? Como um bom nordestino, que vem de lá lutar, batalhar, e assim que chegamos em São Paulo, a luta foi muito grande. Chegamos a passar um tempo hospedado embaixo do viaduto Minhocão, e depois daquele viaduto, aí graças a Deus, Jesus é fiel, e aí mostrou pra nós uma estrada. Bom demais. Estrada real. A estrada real, né? Tanto é que hoje estamos aqui na posta real. A estrada real. E quero também agradecer a Deus primeiramente, parabenizar aqui a cidade de Silveira, um abraço aqui pra cidade também de Cruzeiro aqui. Pertinho aqui, rapaz, tão pertinho. Fala uma coisa pra mim, ô Castanha. Você é o irmão mais velho. Eu sou o mais novo. Você é o mais novo? Sou o mais novo. Sou o mais novo, a gente começou muito pequenininho. Pelo tamanho, acho que ele é o mais novinho, né? É, porque na verdade ele não é, eu não sou irmão dele, né? Ele é o meu tio. Ah, ele é seu tio. É verdade, é. Ah, é verdade, rapaz. Aliás, o Brasil inteiro, ainda, muita gente ainda pensa que Caju e Castanha, hoje, essa segunda formação, são irmãos. Quer dizer, não deixa de ser, né? É verdade, graças a Deus, né? O companheirismo da gente é muito grande. E é muito bonito realmente ser companheirismo de vocês. É verdade, tem sobrinho que se torna dois irmãos também, um respeita o outro, sempre brincando aqui, levando alegria pro povo, que isso é bonito, é gostoso, né? E por falar em companheirismo, vocês também já estão fazendo uma parceria nova aí, estão trazendo um menino bom pra arrebentar. Mas era eu e o Yuri Sandi aí, né? Que é um garoto novo. Esse é bom com força. É, é verdade. Esse vem, tá vindo com força total aí. E a gente tá sempre, a gente, eu acho que o artista é isso. Um tem que levantar a moral do outro e a gente, o início de carreira, no nosso lançamento, né? Bacana, rapaz. O primeiro trabalho foi gravado ali pelo Múcio Araújo, ó, que tá ali. Tá ali, tá ali. O cara gravou a primeira música com a gente do Ladrão Besto, Ladrão Sabido. É o bigodão dele, ó. É o bigodão, é o bigodão. A dona Margot também trabalha com o Caju e Castanho, meu amigo Peu aí com o Yuri. E eu queria convidar o Yuri Sandi, né? Ó, ô, Yuri, chega pra cá. Nós aqui do programa Raí e Sertanejo e também do Manhã Sertanejo, nós já vestimos a camisa do Yuri Sandi, já, Yuri? Já estamos juntos também, rapaz, já? Estamos juntos e misturados. Deixa eu conversar aqui com o Yuri. Yuri, trabalho novo aí, inclusive a participação no CD do Caju e Castanho. O segundo trabalho solo, né? Que eu já tive uma história antes com dupla. Eu tive a felicidade de conhecer o Castanho, né? E ter essa música, eles participaram. Que, pra mim, foi uma benção. Porque, graças a Deus, tá levantando a minha carreira. Que essa música tá tendo uma projeção boa. Tá tendo uma recepção muito boa dos radialistas de todo o Brasil. Minas, principalmente, estado do Rio. E aqui no Vale do Paraíba, né? Então, pra mim, tá sendo ótimo isso. Bom demais. Agora chegando com nós aqui também, no Raí e Sertanejo. No Manhã Sertanejo também, lá na Rádio Mantiqueira FM. E, bom, rapaz, olha, sucesso na sua carreira. Agora vamos aproveitar que já tá tudo, né? Já estamos todos aí, né? Já de papo, estamos todos mesurados. Faz pra gente um pedacinho aí da participação do Yuri Sandi. E você também, né? Da dona Margot, que trabalha aqui na produção, Jaime Saulo Sá. Ó, ok, ok. Olha, deixa eu encostar um pouquinho. Vamos ver um pedacinho da música aí do Yuri Sandi com Caju e Castanha. Vamos lá. Vá não, fique mais um bocadinho. Vá não, não me deixe aqui sozinho. Vá não, que você não entende que eu estou muito carente. Precisando de carinho, se você for, eu vou. Gente, muito sucesso pra vocês aí. Caju e Castanha, Yuri Sandi. Você já vestiu uma camisa sua, acabou. Agora você segura que o Vale do Paraíba é uma ambientalha. O pessoal lá na minha cidade tava achando que eu era candidato a vereador por causa da camisa. É Zerdaneiro bom demais, né? Beleza? Castanha, muito obrigado. Sucesso pra vocês aí. Que Deus abençoe. Vocês continuem sempre com essa simpatia maravilhosa aí, viu? Ó, pra contratar Caju e Castanha, pra contratar Yuri Sandi. Primeiro você tem que pegar no telefone. Depois de ter dinheiro é ligado, não é isso? Exatamente. Porque se não tiver dinheiro e não tiver telefone, não voga não. Castanha, sucesso pra você. Obrigado aqui pela companhia, pelo bate-papo gostoso no Raiz Sertanejo. Tá bom? E volta mais vezes aqui com nós. Obrigado, se Deus quiser. Um abraço, Castanha. Obrigado, vamos comer aquele bolo, né? Com certeza. Caju, um abraço pra você. Obrigado, um abraço pra você aí, todos os telespectadores. Todo mundo que faz parte aqui dessa festa. Não, pera aí, não vamos acabar assim não. Cadê aquele repente gostoso aí? E você pode acreditar, e vamos comer logo o bolo pra ele não acabar. Pra ele não acabar. E me preste bem atenção, porque o Jaime Solução acabou de devorar. Acabou de devorar, e eu te digo com certeza, na pousada da Tereza eu tô botando a quebra. Um abraço pra você. Caju e Castanha aqui com a gente. Caju e Castanha é da onda da margem. Dizem que a mulher bonita é que eu canto é pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita é que mais chama atenção. Ela pode ser pobrezinha, mora em um barracão. Mas ela é que faz o homem seguir uma grande emoção. Dizem que a mulher feia dá pedra de barriga em qualquer canto que cheira. Arranca e anda com uma briga. Só anda se rebolando que vem bunda de flutinha. Caju e Castanha é da onda da margem. Dizem que a mulher bonita é que eu canto é pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita é que mais leva a cantada. Quando ela passa na rua, desperta a rapaziada. Cada um quer dar um sim e nem quer saber ser casada. Dizem que a mulher feia quando leva uma cantada. É do mais feio do que ela. E ela fica assanhada. Chega em casa e diz mamãe. Hoje eu fui a nu de ar. Canta que a juí e Castanha é da onda da margem. Dizem que a mulher bonita é que eu canto é pra mulher feia.